Fala, galera! Bora continuar abrindo as coisas que a gente recebeu da Banggood. E hoje é a vez dessa caixinha. Vai ser um vídeo bem rápido, mas isso aqui é bem legal. Tá, isso aqui é uma régua de carpintaria. E lá na Banggood ele vende como 3D Multi-Angle Measuring Tool, alguma coisa assim. Vem aqui uns acessórios, que eu já vou explicar pra que serve. Vem uma parte em centímetros, né? Aqui também. Ou seja, não tem imperial aqui. Vem aqui uma outra parte. Olha o nomezinho dele aqui, ó. Enjoy Wood. Aprecia madeira. E tem cheio de breboto, que eu já vou explicar pra que serve. Aqui vem mais nada. Joia. Tá, de cara já vou logo dizer uma coisa. Não tem manual de instrução. Não encontrei muitas informações no site da Banggood, mas eu andei fuçando. Então tem algumas coisas interessantes aqui pra mostrar pra vocês. Neste saquinho vem uma chave Allen. Vem dois parafusos e um pino. Vamos montar logo este cara. Essa peça tem dois furos aqui do lado. Isso aqui encaixa desta forma. E aqui não tem muito o que fazer. É só colocar o parafuso aqui. Pelo amor de Deus, não perca. Eu não tenho a menor ideia que rosca é essa. Vou guardar isso aqui por enquanto, tá? A gente bateu um papo antes. Olhando nas fotos, isso parecia ser um pouco maior. Inclusive tem versão dele vermelha, mas aí eu não sei se é imperial. Eu preferia que fosse vermelho porque todas as minhas outras réguas da Banggood são todas vermelhas. E é combinar, mas não acho ruim o preto, não. Isso aqui é uma régua em 3D que ela tem muita coisa interessante. Primeiro é que ela tem essa marcação. Quando você bota em pé, ela substitui essa aqui, ó. Porque essa aqui ela serve pra medir a altura da serra. E ela tem polegadas, né, imperial e equimétrico. Então eu coloco aqui de lado e meço a serra aqui, ó. Ou seja, essa aqui já cumpre esse papel. Então vê que interessante. Fiquei com a ferramenta que... Isso aqui é dispensável, né? Já que essa me serve. Aqui ela mede 0, 10, 90, 10 centímetros. 10 centímetros exatinho. E daqui pra cá, interno, ó. Olha que legal. Ela mede interno 10, 20, até 70, 5, 76, é isso? Eu acho que é. Ah, tá. Entendi aqui. Tá vendo os furinhos aqui? Apesar de marcar centímetros em cada lado, os furinhos são alternados. Então aqui eu tenho 70. Aí aqui embaixo, 71, 72, 73, 74, 75. E o último, 76 aqui no cantinho. Isso aqui é só estrutural. Isso aqui parece suporte de câmera. E do lado de cá eu tenho umas aberturas. Pra alguns ângulos notáveis. Ou seja, eu tenho o 45 aqui, que é óbvio. Aí o 22,5, 30, 45, 60, 67,5 e 75. Velho, isso é muito legal e muito útil. Ele é mais útil pra carpintaria do que pra marcenaria. Aquela galera que faz coisa com caibro de pinos e tal. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é um caibro de pinos de 2 por 2. 2 polegadas por 2 polegadas. Ou seja, 5 centímetros. Então, um dos grandes problemas é que eu já não vou conseguir trabalhar com ele aqui. Porque vai ficar batendo aqui embaixo. Eu não vou conseguir fazer uma demonstração justa. Então, normalmente, a gente trabalha com ele pendurado aqui na mesa. No meu caso, eu vou ter que usar uma morsa. Pra poder segurar a peça. Pronto. De cara, o que é óbvio é que isso serve pra você marcar determinadas distâncias. Então, você coloca aqui. Já tá no esquadro, né? Ou seja, o esquadro nos três eixos. E você marca aqui direto à medida que você precisa. Normalmente, a gente faz isso com lápis, tá? Mas eu vou fazer com uma caneta mais potente, porque senão a câmera não vai pegar a linha extremamente fina, que vai ficar aqui, né? Então, eu sei, eu sei. Não é o ideal, mas é só por questões pedagógicas. Agora. Agora tá todo mundo vendo. Então, aqui eu tenho 90 graus. Se eu colocar do lado de cá, eu tenho 45. Até aqui, muito óbvio. Ou seja, o 45 a gente corta pra poder fazer uma meia esquadria, né? Molduras, coisas quadradas. Então, isso é muito prático. Eu acho que a medida dele é ideal. Eu tava achando ele pequenininho, mas entendendo o propósito, que ele serve até peças de três polegadas, tá de boa. E aqui mesmo eu só trabalho com um cabelo de no máximo duas polegadas, então tá tranquilo. Só que ele tem esses buracos. E esses buracos servem exatamente pra encaixar essa pecinha. E isso é muito legal e eu nunca tinha visto. Porque, por exemplo, quando eu tinha que fazer alguma coisa desse tipo, eu usava o meu esquadro rápido. Então, por exemplo, eu quero aqui o encaixo e eu quero uma medida qualquer, vamos supor, 30 graus. Então, eu venho aqui e inclino os 30 até a linhazinha do 30 alinhar aqui. E aí eu venho e faço a linha dos 30. Só que tem dois problemas em usar um esquadro desse, um esquadro rápido. Primeiro problema é que se você tiver que fazer várias vezes essa linha a 30, fica mirando aqui e não é uma coisa muito agradável. Você vai ter que mirar aqui nesse ponto, depois vir pra cá e mirar de novo. Não é rápido. O que é uma ironia, né? Porque o nome do esquadro é esquadro rápido, mas... E o outro problema é porque não é tão preciso, tá? Isso aqui é feito, digamos, pra uma coisa mais bruta. Você não vai fazer uma moldura de um quadro usando um negócio desse. Ah, Thelma, meu avô fazia, isso aí é bom. Eu sei, eu sei, mas hoje em dia a gente tem ferramentas de mais precisão, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito bom pra cara que faz madeiramento de telhado, que se errar ali um, dois milímetros, ninguém vai ver, né? É muito longe pra você ver uma meia esquadria não tão perfeita. Mas enfim, eu já tive que fazer isso algumas vezes e sempre achei um saco encontrar o ângulo perfeito. Esse carinha aqui, ele tem um negócio que é sensacional. Esse pino, ele serve pra encaixar nesse ponto. Então, por exemplo, eu quero um negócio com 75 graus, é só você deixar o pino aqui que ele serve já de batente. Então, na hora que eu fizer uma linha aqui, eu sei que esse ângulo é 75. E você tem vários, né? 67,5, 60, 45, 30 e 22,5. Isso aqui é um absurdo, né? 22,5. Bom, isso aqui provavelmente é pra alguma coisa muito fininha, tá? Eu vou usar alguma coisa por aqui, né? Sensacional. Você sente que o negócio tá preciso e ele é muito bem... Ele é espesso, é de um... Como tudo que a Banggood faz dessas ferramentas, é um alumínio bem robusto, tá? E eu espero que esse parafuso aguente. Me parece bem robusto mesmo. Já sujei o bicho aqui. Ok. Não só isso, ele tem esses buraquinhos que são bem interessantes. Isso é uma coisa que provavelmente é o que eu mais vou usar. Esse furinho, ele deve ter um milímetro. Deixa eu ver se é isso mesmo. É um milímetro. Porque se meu lápis é 0,7, ele tá com uma folguinha de nada, A ideia é que você possa marcar, e eu vou ter que fazer de lápis, né? Porque a ponta aqui não entra. Vamos supor que você vai fazer algum tipo de medição repetitiva. Você encaixa aqui. Aí eu quero 20 milímetros. Encaixa os 20 aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. É. Os pares são em cima. Então eu vou botar aqui, ó, 20 milímetros e puxa. Quebrei a ponta já. Botou aqui e puxa. E ele já faz a linha com a distância de 20 milímetros pra borda. Cara, isso é uma coisa que eu uso muito. Porque tudo que eu faço de marcenaria, principalmente marcenaria funcional, Ela é muito repetitiva. Dobradiça tem a medida certa. Corrediça, apoiozinho de prateleira. Dá um saco. E é com esse tipo de ferramenta, principalmente pra medidas pequenas, De até 70 milímetros, ajuda um bocado. Eu tenho outras, tá? Eu tenho outras, então tô bem acostumado com esse sistema de furinhos. Eu tenho essa aqui que vai até 30, que por sinal é lá da Banggood. E eu gostei tanto que eu comprei este aqui, ó. Com 60 centímetros. É uma régua T toda cheia dos furinhos, ó. Tá vendo? Já me ajudou um bocado essas duas ferramentas. Mas eu não tinha nenhuma pequenininha assim. Esses triângulos aqui são só estruturais. Sinceramente, eu não acho que tem muito mais o que falar. Eu só tenho uma reclamação. Isso aqui poderia ter algum local pra você guardar. Guardar nele, né? Porque a probabilidade de eu perder isso aqui é gigantesca. Então vou ter que dar um jeito. Fazer um brebotinho aqui pra colar aqui do lado. Já que ele fica aqui fora. Não sei. Fora isso, adorei. Esse quadrozinho rápido. Filé vai me ajudar um bocado pra esse tipo de corte. É isso. Vídeozinho rápido. Vou ver se essa semana eu faço mais uns dois lá das coisas que eu recebi da Banggood. Se você gostou, não deixe de se inscrever. Deixa aquele joinha. O link vai estar na descrição. E se tiver, vai ter cupom aqui também. Vou falar com eles agora de noite. Um beijo do tio e até a próxima.